Música Ai eu to cantando de viola é pra cumprir com a inclinação Eu bem sei que o povo sabe que eu sou mesmo um forgazão Pelejo pra largar e não posso, ai desta minha profissão Ai preciso eu morrer primeiro pra depois eu largo a mão Música Ai o braço desta viola foi feito pra quem quiser Pra fazer um exercício, porém se o cabra souber Eu canto o verso pros homens, ai suspirando pras mulher Ai no meio de tanta gente sem ninguém não dá por fé Ai no meu bairro tem uma moça que tem casamento trato Tratado no mês de agosto é pra casar no mês de março Eu já vi esta morena, ai pisa fora do compasso Ai dela tem trem namorado e não demora em terra aos pás Ai eu tenho dó de quem ama e de quem não sabe amar Vê falar em casamento eles querem se casar Ele não presta o sentido Ai no gaiô que vai pegar Ai se pegar O gaiô lasca E o caboclo passa a mar E o caboclo passa a março E o caboclo passa a março E o caboclo passa a março E o caboclo passa a março